Em menos de duas semanas ocorreram dois grandes incêndios em Novo Hamburgo. As temperaturas altas neste inverno são uma das causas destes casos. Devido às elevadas temperaturas na última semana em Novo Hamburgo, o risco de incêndios em vegetações cresceu. Para o comandante do Corpo de Bombeiros da cidade, a população precisa ter ciência dessa situação. Normalmente esses incêndios iniciam através de queima de lixos e, mais uma vez, com uma temperatura elevada, qualquer chama numa vegetação seca pode propiciar queimada sim. Então, muito cuidado. As dicas que normalmente nós damos no verão, nós estamos reforçando agora no inverno até por essa condição climática que nós estamos vivendo este ano. Então, é importante cuidar. Tocos de cigarros, fósforos acesos, toda e qualquer incidência de chama ou queima de lixo, propriamente dita, são as causas mais comuns, sim, no incêndio de vegetação. Nos últimos dez dias, dois incêndios destruíram parte de campos com plantas e árvores. Um deles no bairro Boa Saúde e outro no Primavera. Além dos estragos ao meio ambiente, a fumaça dos incêndios também faz mal à saúde. É verdade, afeta o trato respiratório. Então, é complicado, né? A incidência de fumaça, né? O próprio monóxido de carbono, que é o principal inimigo do bombeiro, nós dizemos assim, né? É bem prejudicial. Afeta as vias respiratórias, pulmão, traqueia, nariz, enfim. É muito prejudicial para nós, que já temos todo o equipamento de proteção individual. Imagina para a população, né? Que não dispõe disso. Então, muito cuidado, atenção com a fumaça. Para evitar mais danos aos bens naturais, o Corpo de Bombeiros de Novo Hamburgo já realiza ações de prevenção na comunidade. Nós estamos orientando as pessoas através de projetos, projeto Bombeiro Mirim, projeto Bombeiro no bairro, projeto Bombeiro na escola e treinamento de brigadas de incêndio, né? Então, nós temos muita ênfase nessa parte de instrução, que é uma forma da gente mudar o pensamento das pessoas da comunidade na questão de prevenção de incêndios. E para as escolas que desejam receber as demonstrações de prevenção a incêndio, basta ligar para o número 3595-1123 e agendar a visita do Corpo de Bombeiros. Música 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 Música